Essa música é de um grande amigo também que não pôde estar aqui hoje Se chama Carlinhos Medeiros, o compositor dessa música Tá escondidinho numa cidade lá do Ceará chamada Icapuí E não sei se ele vai ver um trabalho editado ou não De qualquer forma, se eu mandar pra ele uma cópia não editada, essa parte vai estar E eu tô então mandando pro Carlinhos Deixa eu ver uma câmera aqui pra eu abrir o glória do Carlinhos E eu vou falar Carlinhos, deixa a benção e te amo, obrigado por essa música Aplausos 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 Obrigado.